Música O transporte de cargas no Brasil é feito principalmente por meio de rodovias. Alternativas como o sistema ferroviário ainda são pouco exploradas no país. Outro problema é o baixo investimento na área, tanto do setor público como do privado. O que é necessário para planejar uma infraestrutura de transporte que dê conta das atuais demandas? Quais os maiores desafios da área? Para conversar sobre esse tema, recebemos no estúdio Fabiano Pompermaier, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e Johnny Lopes, gerente de projeto estratégico da empresa de planejamento e logística, a EPL. Antes de iniciar o debate, confira algumas opiniões sobre os desafios para planejar uma rede de transportes integrada. No Brasil, há uma deficiência em infraestrutura e logística. Embora o agronegócio tenha tido uma safra recorde em grãos e milho, cerca de 166 milhões de toneladas, falta infraestrutura para escoar esses produtos. As regiões norte, nordeste e centro-oeste foram as principais responsáveis pela produção, mas elas escoaram somente 15% dessa safra. Isso ocorre por falta de infraestrutura. O grande desafio para a política de transportes, a implementação dessa política de transportes, é entender como funcionam as redes. Quais são os seus pontos, quais são os seus nós de redes, quais são os seus pontos críticos, quais os potenciais, qual a capacidade instalada que tem para se desenvolver a rede de transportes, não só pelo aspecto da infraestrutura, como também pelo aspecto da capacidade de fornecimento de serviços, que o serviço de transportes anda junto e associado com o desenvolvimento da infraestrutura, com o desenvolvimento de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Quando eu tenho todo esse sistema pensado de uma forma integrada, como junta, eu tenho ganhos na operação. Por quê? Cada modo de transporte tem benefícios em relação aos outros. Ou agilidade, capacidade de carga, flexibilidade, confiabilidade. Como eu tenho a melhor cadeia de transporte, como eu tenho a melhor cadeia logística, usando cada um desses para os bens, aos quais não são bem destinados, mas melhor se adaptam, e fazendo a composição entre eles. Bom, bem-vindos então, Johnny, Fabiano. Fabiano, queria começar com você. Como a gente viu, o país teve aí 20 anos de defasagens e investimentos na área de transporte, mesmo tendo safras agrícolas recordes. Na sua opinião, de que forma essa falta de planejamento prejudica o setor e também causa uma falta de integração na malha de transportes? A falta de planejamento tem um impacto direto na falta de alternativas de rotas de transporte por modos de transporte mais baratos, para fluxos de alto volume, como a soja, o milho, produtos agrícolas e produtos minerais. E como a expansão da produção agrícola foi em direção ao oeste do país, para o interior do país, onde não havia oferta de infraestrutura ferroviária e hidroviária, isso acarretou o aumento dos fretes para exportar esses produtos. Isso é um dos principais itens do chamado custo do Brasil na pauta de exportação. O custo de a gente levar a produção agrícola até os portos é muito mais elevado do que os nossos principais países concorrentes na produção agrícola, em Argentina, nos Estados Unidos, por exemplo, que levam tudo isso via hidrovia e estão mais próximos da costa também, por uma condição geográfica. Isso acaba não encarecendo o nosso produto, mas reduzindo o quanto o produtor brasileiro consegue obter por esses produtos exportados. Agora, Jônia, como a gente viu também em uma das entrevistas, para se chegar a um sistema de transportes adequado, ideal, é preciso analisar diversas variáveis, a agilidade, a capacidade de carga, por exemplo. De acordo com as características de carga que a gente tem hoje aqui no Brasil, qual você acha que seria uma malha adequada, um sistema adequado de transportes? Complementando o que o Fabiano até falou aqui, nós precisamos fazer com que essa malha de grande capacidade de carga chegue ao oeste do país e chegue ao interior, principalmente Mato Grosso, Tocantins e... No norte da Bahia, né? Que também é uma região de grande produção, né? Isso. Para isso, o governo tem implantado um programa chamado PIL, que estudou essa primeira demanda dessas novas infraestruturas, que seria basicamente ferrovias com grande capacidade para chegar nessas áreas. Aí nós teríamos a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, a FICO, a Centro-Oeste, e que pudesse levar essas cargas, então, com maior rapidez para os portos. Em contrapartida, algumas rodovias que estão hoje servindo para transportar essas cargas estão sendo repassadas para iniciativa privada. De forma que, em vez do governo utilizar esse dinheiro para essas rodovias, pudesse, então, pegar esse mesmo, que nós teríamos a mobilidade, né? Pegar esse dinheiro e aplicar nessas ferrovias. Com isso, nós estaríamos baixando o custo do Brasil e fazendo com que tivesse uma maior capacidade, uma maior flexibilidade, igual a Priscila falou, para poder tirar essas cargas de onde elas estão sendo plantadas. Eu falei da Bahia porque hoje é uma parte muito importante, que tem lá uma grande capacidade de carga, por exemplo, o algodão, que hoje sai da Bahia e vai ser exportado lá pelo porto de Paranaguá. Quer dizer, é uma distância muito grande. Então, a gente tem que dotar o país de uma infraestrutura lógica e que se adapte a cada modal de forma que possa buscar o seu porto de exportação mais próximo ou mais, que fique mais próximo do seu destino, né? Perfeito. Bom, Fabiano, o Johnny falou sobre recursos, né, para o modal rodoviário, também para o ferroviário. Queria que você abordasse um pouco mais isso, né? Essa importância de um planejamento integrado, né? De uma ênfase nesse planejamento integrado na malha de transporte brasileiro. Na hora que a gente vai fazer um planejamento integrado para o país inteiro, há o risco de haver uma concorrência entre projetos de transporte e de investimento público. Então, você tem que tomar cuidado de não fazer um projeto de uma rodovia do lado de uma ferrovia e ainda em paralelo a uma outra hidrovia. Então, tem que haver essa preocupação de evitar fazer um investimento que vai ser concorrente entre si e os três vão acabar sendo prejudicados e não sendo viáveis. E mais importante ainda é que você tem que se preocupar com a complementaridade dos investimentos. Então, você tem que pensar. Uma ferrovia, ela não tem capilaridade. A hidrovia também não. Então, você tem que pensar nas rodovias que vão alimentar essa ferrovia e essa hidrovia. A ferrovia, quando chegar na costa, ela precisa ter um porto. Então, se você não planejar esse investimento, a construção desse porto, a ferrovia pode chegar a lugar nenhum, não servir para o objetivo dela, que é fazer o escoamento da produção. Então, esses dois são os principais itens críticos para você fazer um planejamento integrado. Evitar a concorrência predatória entre os projetos de investimento público e, principalmente, garantir a complementaridade desses projetos. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os gargalos na malha de transportes brasileira. Voltamos já. Voltamos com os nossos convidados para discutir a infraestrutura de transporte. Veja na matéria quais seriam algumas alternativas para melhorar o escoamento da produção agrícola no Brasil. Segundo a projeção do IPEA, a produção de soja deve quase dobrar nos próximos 20 anos, atingindo até 130 milhões de toneladas por ano em 2035. A maior parte da área plantada estará nas regiões norte e centro-oeste, além do oeste da região nordeste. A expansão da soja vai exigir uma infraestrutura cada vez melhor para suportar o deslocamento de trabalhadores para essas regiões. E, principalmente, será necessária uma rede de transporte capaz de dar vazão a essa produção agrícola. Se nós tivéssemos infraestrutura nessas regiões, e isso inclui acesso aos portos, tanto por rodovia como por ferrovia, inclusive as hidrovias, e a gente pode citar o Rio Madeira, Telespires Tapajós e Tocantins, além do aumento da capacidade dos portos do Arco Norte, Itaqui, Outeiro, no Pará, Porto de Santarém, Itacoatiara, Porto Velho, nós poderíamos escoar essa produção e reduzir esses custos de transporte. Poderia ser reduzido, caso utilizássemos esses caminhos, cerca de 500 a 1.000 quilômetros. E, de fato, isso resultaria em menores custos, principalmente o rodoviário, que é o principal modal utilizado no Brasil. Bom, Fabiano, como a gente acabou de ver, a produção agrícola brasileira deve crescer consideravelmente nos próximos anos, em especial nas regiões centro-oeste e norte. Mas como que é possível prever, então, as necessidades de transporte diante dessa dinâmica econômica, essa dinâmica de produção e dos seus impactos? Essas projeções, elas partem um pouco da própria tendência histórica, que a gente já percebeu, que a produção agrícola estava migrando para o centro-oeste e o oeste do nordeste, um pouco norte do país também. Então, é quase que um caminho natural apontar para isso. O próprio Pio, que o Jones citou, já estava tentando resolver esse tipo de problema. Mas, além disso, a gente tem que tentar mapear um pouco como é que está a viabilidade do negócio agrícola, por exemplo, e o quanto a infraestrutura de transporte afeta. Essas projeções que chegam a 135, elas já têm embutido dentro delas o quanto a própria melhor oferta de infraestrutura de transporte induz de aumento da produção. Então, é um pouco endógeno o quanto se espera que vai ser produzido e o quanto espera-se que vai ter que aumentar a capacidade de transporte. Não tem uma interação entre as duas coisas. A gente viu também, Johnny, na matéria, que transformações também ocorrem quando pessoas se deslocam de uma região para outra, como mão de obra, e também devido a alterações em termos de escoamento. Como que é possível se planejar para isso? O que o Brasil já tem feito nesse sentido? Para atender também a essas alterações. A EPL, com a parceria muito importante aqui do IPEA, que a gente buscou no IPEA por ter um notório saber, por ser o órgão que no país hoje pudesse contribuir com a EPL para desenvolver o que nós estamos chamando de PNLI, que é o Plano Nacional de Logística Integrada, a gente está mapeando exatamente essa demanda com pesquisas de campo, tanto para rodovias, quanto para aeroportos, passageiros, quanto para embarcadores, movimentação de carga, para poder identificar aonde essa demanda vai crescer e, obviamente, essa demanda leva um contingente de pessoas para lá. Ou trabalhadores, ou próprios interesses diversos de comércio para poder assistir essas pessoas que para lá vão. Então, por exemplo, eu não falei no bloco anterior sobre o Mapitoba, que é uma nova fronteira agrícola do país, que, para quem não sabe, o Mapitoba é uma região que faz uma junção entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E essa parte tem uma grande demanda de futuro para a produção agrícola. Então, para lá vai deslocar muitas pessoas. Então, hoje, nesse nosso sistema do PNLI, a gente, com a projeção feita lá pelo IPEA, a gente consegue mapear essa demanda para mostrar para o governo o seguinte, nos próximos anos, vocês têm que fazer este tipo de infraestrutura para atender aquela demanda, seja ela para carga, ou para passageiros, ou até de forma que dê uma mobilidade à população naquela gestão. Então, basicamente, assim, bem resumido, seria essa a contribuição que nós estamos fazendo. Perfeito. O Johnny falou muito bem desse projeto conjunto, né, Fabiano? Entre a EPL e o IPEA. Queria que você abordasse também que outros gargalos nesse projeto pode identificar em termos de infraestrutura de transportes no Brasil. Ele também mapeou a produção mineral e aí a gente contou, inclusive, com o apoio do Ministério de Minas e Energia para tentar mapear todos os grandes projetos de mineração que tem no país, tanto já em enlamento quanto aqueles que só vão se tornar viáveis se houver a oferta de infraestrutura. A gente caracterizou cada um deles muito especificamente. Isso tem que ser bem controlado, inclusive, pela EPL para saber, assim, que esse aqui só funciona, só vai existir essas demandas se houver infraestrutura de transporte para isso. E, ou seja, tem que... uma coisa não anda sem a outra. E, além disso, que é uma parte que a gente vai tentar refinar daqui para frente, é, por exemplo, tentar identificar qual é o potencial da cabotagem no país, que é o transporte de navegação ao longo da costa. Perfeito. E, comparando com outros países, a gente ainda usa pouco a cabotagem, apesar de ter uma extensa costa com a economia ainda muito concentrada ao longo da costa, ou seja, há uma demanda grande de movimentação de mercadorias de norte ao sul do país, próximo à costa, que é majoritariamente feito por rodovias, que, com o serviço de transporte adequado, pode ir para a cabotagem. Não é bem um estudo de infraestrutura de transporte, mas um estudo de oferta de serviço de transporte, que, em princípio, pode ser feito pelo setor privado, não pelo governo. Um modal importante também que pode ser muito utilizado ainda no Brasil, esse das hidrovias. Agora, em relação ainda ao projeto conjunto EPL-IPEA, Johnny, já é possível adiantar alguns resultados, alguns dados? Vocês estão trabalhando em termos de matrizes origem-destino também, não é isso? Isso. A gente tem essa matriz origem-destino elaborada lá pelo IPEA com base nas nossas pesquisas e depois, em conjunto com o sistema que a gente utiliza, a gente consegue mapear essa movimentação que há dentro do país. Nós concluímos agora a primeira etapa, que a gente vai passar por uma discussão com a sociedade para validar o modelo e validar os resultados que lá estão, mas o que nós podemos adiantar é o seguinte, é a necessidade de abrir novas fronteiras. Por exemplo, como eu já disse aqui, o escoamento dessa produção toda que vai ser feita, que já tem, mas que deve aumentar muito nos próximos anos pela região do Mapitoba, não tem sentido descer para Santos, por exemplo. Tem que fazer com que suba para o norte. A gente aponta também lá uma grande demanda indo para Miritituba, onde já tem várias empresas particulares implantadas, mas que o governo estuda a possibilidade de adequação da BR-163 ou da construção de uma ferrovia ligando Sinop e Miritituba. Outra demanda também que tem lá já é a concentração de carga já para o porto de Porto Velho, que se não for adequado vai ser um gargalo próximo. Então nós estamos estudando para propor para o governo. Então teria que fazer ações conjuntas para que não fizesse um tipo de obra e ficasse na ponta um outro gargalo. Por exemplo, eu duplico a rodovia e não melhora o porto, então não resolveria. Então o programa já aponta a necessidade. E é mais ou menos no meio, se você perguntar, o que todo mundo diz, que a gente tem que ampliar as fronteiras para o norte para fazer o escoamento. Só que o programa indica, além disso, tudo aquilo que tem que ser feito para que não haja um gargalo no meio do caminho, que seja pensado de forma integrada. O tanto que eu tenho que investir em cada modo de transporte desse para que eu tenha eficiência dentro do custo do Brasil o menor possível. Muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar sobre as concessões para a iniciativa privada. Estamos de volta com o nosso debate. Neste bloco, vamos falar sobre o papel do Estado e do setor privado no planejamento do transporte. Bom, Johnny, queria que você abordasse exatamente essa questão. O que é função do Estado brasileiro e o que seria função do setor privado tanto no planejamento quanto na execução de obras de transporte no Brasil? Basicamente, vamos dividir assim para ficar bem simples em dois momentos. O planejamento que deve estar a cargo do governo federal ou os governos estaduais e a execução e operação que pode estar a cargo da iniciativa privada. O governo tem que fazer um planejamento integrado de forma consistente e aí eu colocaria de novo aqui o nosso plano nacional de logística integrada o PNLI que gostaria de deixar registrado tem uma inteligência hoje dentro do governo foi desenvolvido por pessoas que estão contratadas pelo governo funcionários públicos não teve a participação de empresas que não vão depois deixar vão sair e ficariam levando esse conhecimento ou seja, o conhecimento fica no governo a inteligência é do governo e com isso nós vamos poder à medida que for passando os tempos de aprendizado mais afinar isso cada vez mais então por exemplo neste momento nós temos condições de fazer um planejamento e chegar naquelas naquelas obras que tem poder ou que tem condição de atrair a iniciativa privada dentro obviamente de valores razoáveis aceitáveis pela sociedade um exemplo que eu te dou são as próximas concessões que poderão sair e que tem lá nas várias partes do país que estão sendo estudadas então no futuro a IPL vai poder dizer com mais tranquilidade ou com mais clareza qual é certamente o papel dessa iniciativa privada onde que pode atuar trazendo ainda um benefício para a população de uma maneira mais genérica tanto para a população que dirige o seu carro como usuário quanto o pessoal que usa suas caras que transportam nas rodovias eu queria colocar também que dentro desse planejamento que nós estamos fazendo inclui todos os modos de transporte e também estamos estudando as hidrovias principalmente aqui no norte do país Paraná, Tietê também a gente está revendo todo o seu fluxo então ferrovias rodovias os portos e a cabotagem e também os aeroportos ou seja o plano ele é geral ele integra toda essa infraestrutura de transporte tirando uma dúvida sobre o plano ele está pronto foi concluído ele tem um prazo de execução é o PNLI ele é um processo ele tem que ser continuado cada vez para você atualizar as pesquisas por exemplo agora nós estamos começando a incluir a parte de mudanças climáticas como que vai ser a previsão de plantação no país com a função de mudanças climáticas o deslocamento dessas cargas para o norte então assim a ideia é a gente fazer um novo plano a cada PPA de forma que subsidiasse o governo federal para implantar o PPA e anualmente fizesse uma atualização em função daquilo que vai acontecendo por exemplo sobe o PIB diminui o PIB o dólar aumenta tem mais dificuldade de importar essa ou aquela carga então há uma mudança normal então a gente tem que tanto acompanhar isso anualmente como fazer uma revalidação uma reestruturação em função é um processo que acaba sendo então continuado tem que ser um processo continuado para dotar o país de um planejamento para uma infraestrutura eficaz e de forma que ele pudesse definir claramente as obras se seriam obras públicas, privadas ou públicas, privadas bom o Johnny já falou um pouco sobre isso Fabiano mas queria que você também abordasse dentro do projeto conjunto entre EPL e IPEA esse estudo sobre matriz origem e destino de que forma isso pode também ajudar servir de insumo para futuros projetos de concessão à iniciativa privada em termos de transporte o estudo de planejamento de infraestrutura de transporte já é a base para decidir o que vai ser concedido ou o que vai ser investimento público direto mas o ganho que a gente vai ter agora é que em comparação ao nosso histórico de estudo para concessão é como a gente está fazendo planejamento integrado observando todas as opções de investimento todas as rotas e todas as complementaridades entre projetos a gente vai conseguir propor projetos de concessão muito mais robustos com muito maior garantia de qual vai ser a demanda que vai passar por ali inclusive evitando concorrência entre projetos que poderiam roubar demanda de um projeto para outro e além disso como a gente internalizou todo esse conhecimento a gente consegue hoje ter muito mais segurança de qual é a relação por exemplo da variação do PIB na variação da demanda de transporte então se o PIB começar a crescer acima do esperado a gente já sabe já tem muito mais noção do quanto vai ser o impacto no volume de cargas a ser transportado e isso regionalmente se ele está crescendo mais no sul do país do que no centro-oeste ou o contrário a gente pelo conhecimento adquirido em todo esse estudo a gente consegue ter muito mais velocidade na resposta quando houver essas variações que a gente tem que estar todo ano atualizando então isso é uma capacitação que a gente desenvolveu dentro do dentro do do governo via funcionários públicos tanto IPEA EPL Ministério de Transportes e também tem que citar a gente não ficou só nisso a gente foi Ministério de Minas e Energia agência reguladora a gente obteve dados de muitos órgãos e esse conhecimento todo acumulado agora a gente tem muito mais facilidade e aí as mudanças climáticas é um ponto que a gente está em refinamento agora também em parceria com o INPE por exemplo e que a gente vai via todas as projeções de mudanças climáticas que podem vir a ocorrer como é que se espera que o agricultor por exemplo vai mudar a sua lavoura se ele vai plantar mais milho ou mais soja ou vai voltar para a mandioca por exemplo muito bom muito bom perfeito bom eu queria agradecer a presença do Johnny da EPL também do Fabiano do IPEA aqui no Panorama IPEA e agradeço em especial a você que nos acompanhou Panorama IPEA fica por aqui até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto